Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Pique é esse, hein? Oi, tá no ponte da... O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Oi, tá no ponte da... Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar